Em janeiro de 2023, o incêndio da Boate Kiss completa 10 anos. Após a tragédia, o Hospital Universitário de Santa Maria criou o Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidente. Desde então, tem contribuído com a geração de conhecimento científico e aperfeiçoamento de técnicas. No último TV Campus Entrevista da Temporada, vamos falar sobre a atuação do CIAVA ao longo desses 10 anos. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo Soeli Guerra, gerente de Atenção à Saúde do USMI e a enfermeira responsável por implementar o CIAVA. Olá, Soeli, seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista para falar sobre esse assunto tão importante aqui para a comunidade da região central e de todo o Estado. Obrigada, Luiz Gustavo. Esperamos levar à comunidade as informações sobre um trabalho tão importante que nasceu advindo do desastre da Kiss. Soeli, o Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidentes, o CIAVA, nasceu em 2013 no contexto da Boate Kiss e você foi a enfermeira responsável pela implementação do centro. Muita gente conhece o trabalho do CIAVA, mas também há quem não saiba como vocês atuam. Há também quem já ouviu falar sobre o CIAVA, mas também não sabe. Eu começo te perguntando para explicar o que é o CIAVA e como foi esse processo de implementação há 10 anos. Gustavo, o CIAVA, ele foi um serviço implantado a partir, já nos primeiros dias após o desastre da Kiss, que vitimou centenas de jovens. Então, ele surgiu da necessidade de ter o acompanhamento dessas vítimas, especialmente porque não se sabia ainda na época qual seria o desfecho em termos de saúde que acometeria essas vítimas. Então, a Constituição do CIAVA já tinha um embrião de um projeto dentro do Hospital Universitário de acompanhamento de longo prazo de doentes crônicos vitimados por acidente. Então, nós vimos no desastre também uma oportunidade de tornar efetivo esse serviço que é chamado Seguimento de Vítimas de Acidentes. E, claro, que na época isso foi focado diretamente para as vítimas da Kiss, mas desde o primeiro momento o objetivo era, sempre foi e ainda é, conseguir dar um atendimento adequado a todos que sofrem qualquer tipo de acidente, especialmente hoje aos queimados, porque nós temos muitos acidentes, seja de trânsito, seja de outra natureza, que acabam fazendo vítimas de incêndio, de fogo, com umas complicações bem particulares que esse trauma causa. Sem falar dos familiares, das vítimas, chamadas vítimas indiretas. E vocês atendem pacientes aqui da região central e eu imagino que de outras partes do estado também, né? Então, quando criamos o Ciava, ainda em fevereiro, porque o desastre daqui foi no final de janeiro, estamos prestes a completar 10 anos, então, já nos primeiros dias que começamos a dar alta para os primeiros pacientes, começamos a pensar como nós vamos trazer essas pessoas para o acompanhamento. Então, foi pensado nesse centro, foi criado um termo de compromisso com o Ministério da Saúde, Estado do Rio Grande do Sul, enfim, estruturamos o serviço, que ele faz parte da estrutura do Hospital Universitário. Serviço de Atendimento Longitudinal de Vítimas de Acidente, que inicialmente abarcou todos os que tiveram consequências daquele incêndio, principalmente os mais graves. E, com o passar do tempo, todos os episódios ou eventos semelhantes a grandes incêndios, teve um que eu lembro, num frigorífico, se não me engano, aqui num município próximo, teve casos de pacientes que eram vítimas de incêndio em outros estados, acabavam procurando o nosso centro, porque ele tomou uma dimensão nacional de conhecimento, de alcance, porque sempre foi muito acompanhada essa questão das vítimas da QIS, então ele tomou uma proporção, uma dimensão bem maior do que outros serviços até que o hospital disponibiliza. Então, passamos a receber, pelos caminhos que o SUS define como regulatórios, pacientes de diferentes locais do estado, de municípios próximos, de municípios mais distantes e de outros estados, inclusive, para atender aqui no nosso hospital universitário. Teve gente que se mudou para Santa Maria, porque a recuperação de um paciente que é vítima do incêndio é um processo demorado, enfim, e ela depende de uma abordagem contínua, com equipe especializada, então, em função disso, nós acabamos colocando o serviço à disposição, porque também tem um outro lado, Gustavo, o lado que nós estamos dentro de um hospital universitário que faz parte, que é um órgão suplementar da Universidade Federal de Santa Maria, que tem a inserção de mais de 20, 30 cursos, não só da área da saúde, então, tem um campo de prática vastíssimo e o objetivo de um hospital deste porte, de uma universidade, é produção de conhecimento. Então, este centro acabou servindo como que, dá para dizer, um laboratório de acompanhamento e de tratamento assistencial, mas também um local onde se desenvolveu o ensino, a formação, a especialização de muitos profissionais, muitos professores, muitos, enfim, alunos que fizeram dissertações de mestrado, de doutorado, então, ele teve um alcance, assim, quase que universal, o centro nesse sentido de expansão. Perfeito. Você comentou algo muito importante de se ressaltar, é esse papel da universidade, a universidade existe para produzir conhecimento, para melhorar a vida das pessoas. Entrando no próximo ponto, Sueli, em termos de produção científica, eu acredito que saiu muita coisa ali do Ciava, não é? Muita, muita. Até eu tenho aqui, eu trouxe, só para mostrar uma das produções, que foi a criação dos protocolos. Nós criamos os protocolos para atendimento dessas vítimas, desde a chegada, ali nos chamados mutirões, que foi a abordagem mais ampliada que fizemos, foram os mutirões. Então, já criamos protocolos para atender essas vítimas e depois o acompanhamento delas, de diferentes, das mais diversas especialidades, da pneumo, da psiquiatria, da fisioterapia, da fonoaudiologia, da enfermagem, enfim, das mais diferentes especialidades, reuniram-se, fizeram seus protocolos e condensamos no volume de um livro para poder alcançar quem tem interesse, poder distribuir, poder disponibilizar para onde ele estiver, enfim, claro que nós não esperamos que isso aconteça com frequência, mas, quando acontece, as pessoas precisam estar minimamente preparadas, conhecendo passo a passo. E, até em função disso, se você me permite, já vou colocando, nós, em 2017, fomos acionados pelo governo de Minas Gerais por causa daquele incêndio numa creche em Janaúba. Então, lá em Janaúba, nós organizamos ou trabalhamos com aquela equipe durante uma semana, quase uma semana, para estruturar um centro de acompanhamento dos sobreviventes do incêndio da creche. Então, quer dizer, é conhecimento produzido que já teve um alcance nacional. Também compartilhamos esses protocolos a pedido da Secretaria de Saúde do governo de Portugal, compartilhamos os protocolos para atender àqueles grandes incêndios que teve ali em 2000 e... Não lembro exatamente o ano, mas foi próximo a essa data, 2014, 2016. Não estou lembrada bem da data, mas, enfim, fomos acionados e compartilhamos. Também compartilhamos esse conhecimento presencialmente. Nós tivemos um profissional que veio da França e ficou em Santa Maria por mais de mês, não lembro exatamente quanto tempo ele permaneceu, acompanhando o trabalho do Ciava para levar essa expertise desenvolvida, esse método que nós usamos para trabalhar lá no Serviço de Saúde da França, porque eles têm muitas situações de atentados que envolvem incêndios, que envolvem grandes queimados, enfim. Então, quer dizer, acho que, nesse sentido, não só o papel assistencial, que nós temos um banco de dados bem robusto de vítimas, vítimas diretas, vítimas indiretas, todos que necessitaram atendimento, como nós temos uma experiência, um quantitativo de atendimentos de mais de 20 mil atendimentos, só com foco no Ciava. Claro que, soma-se a isso, o grande volume são as vítimas da QIS, mas tem outras vítimas, como eu relatei, que buscaram o serviço para a sua recuperação depois de um evento grave. Perfeito, Soeli. E isso mostra a importância e o reconhecimento que o trabalho que vocês desenvolvem aqui no USME tem gerado. No caminho, você comentou que outras instituições e países vieram buscar o conhecimento gerado aqui. E esse caminho inverso, vocês, em algum momento, foram em outros lugares buscar conhecimento para implementar aqui no Ciava? Sabe que a construção disso, no início, foi meio com... Quais são as ferramentas que nós temos em casa e quem tem um conhecimento mínimo para ajudar na estruturação? Você sabe que, quando se propõe alguma atividade numa situação de emergência, é muito diferente de você fazer algo programado, capacitar para depois disponibilizar. Não, nós fizemos meio inverso. Nós fomos aprendendo com a bibliografia disponível, especialmente com o conhecimento de alguns profissionais de todas as áreas, especialmente da área médica e da fisioterapia. Criamos uma equipe bem robusta, multiprofissional, também com psiquiatras, com clínicos, com todas as profissões da área da saúde. Enfim, iniciamos o trabalho, porque não podia esperar. Na época, não podia esperar. Tinha que fazer. Então, com o que nós tínhamos, organizamos. E aí, depois, os colegas mesmos se interessaram e foram buscar conhecimento que fosse teórico, que fosse atrás por via de seminários, porque o país tem alguns centros que desenvolvem esse tipo de cuidado com vítimas de incêndio, enfim. Então, vários seminários, tem a Associação Brasileira também. Então, vários seminários foram realizados que capacitou, que deu aos profissionais do hospital, aos professores, maior segurança para atuar, maior capacidade, enfim. Então, desenvolvemos algumas técnicas inovadoras, por exemplo, que dispensaram cirurgias de reparação em queimaduras cutâneas. Então, tudo isso desenvolvemos. A fisioterapia também desenvolveu algumas técnicas de abordagem respiratória para especiais para esse tipo de sofrimento, de dano que vitimou esses jovens. Então, se buscou tudo o que é disponível e possível dentro das nossas realidades, porque também temos muito mais coisas que o hospital faz, outros serviços que ele tem que dar conta, enfim. Então, não se fechou o USME para atender vítima da KISS. Se incluiu, a tudo o que o USME fazia, um atendimento às vítimas da KISS. Claro que, de um modo muito pensado e responsável na dimensão daquilo que podíamos ofertar com segurança. Por isso que, no hospital universitário, ficaram as vítimas mais graves. Por conta de toda a tecnologia de equipamentos disponíveis, por conta da expertise das especialidades, enfim, que às vezes você não encontra num serviço menor. Então, nós ficamos com isso, com o chamado grupo de vítimas mais graves. Então, ficaram todas... Claro que sempre oferecemos para os outros serviços, que ficou a própria Secretaria de Saúde, montou um centro, outros serviços da saúde ocupacional, saúde do trabalhador, o Seréstio, também montou um serviço focado mais no atendimento da saúde do trabalhador. Então, claro que sempre atendemos quando eles precisaram de algo mais especializado. Então, o hospital sempre participou de toda essa estrutura. E o legal disso foi perceber que o SUS tem essa capacidade, ele tem tudo isso já descrito e pensado, e que a operacionalização, que é, penso eu, uma das partes mais difíceis, quando os entes se comprometem, os entes dos diferentes níveis do próprio sistema, da própria organização do Estado como responsável pela sua coletividade, quando ele quer, ele consegue. Isso mostra, Sueli, a importância do SUS, de ter um atendimento gratuito para as pessoas, de qualidade, e, como tu disse, quando quer, consegue. Essa seria a minha próxima questão. Naquele momento que o Ciavo foi criado, eu imagino que houve amplo reconhecimento sobre a importância do centro, seja de categorias científicas e também categorias políticas. Mas, ao longo desses 10 anos, houve algum momento que vocês precisaram pensar estratégias para manter o centro funcionando, seja por falta de investimento ou alguma outra razão? Nós recebemos o investimento específico só no início. O governo federal foi extremamente rápido para construir dispositivos dentro da lei e uma portaria que liberou recurso para o hospital para atender as vítimas da QIS. Passaram seus anos, todos os procedimentos foram incorporados no rol de procedimentos que o SUS disponibiliza, que já tem na tabela SUS. E o nosso momento mais crítico foi em 2013, soma cinco anos, 2017, quando venceu o termo de cooperação. Então, quando venceu o termo de cooperação, nós tínhamos ainda muitas vítimas sendo acompanhadas diretamente, necessitando de procedimentos. Enfim, nós tínhamos ainda um volume considerável de vítimas e acompanhamento. Tentamos renovar o termo. Fomos, inclusive, à Brasília, no Conselho Nacional de Saúde, expressar a necessidade. Encaminhamos, relatamos ao Ministério, a todos os órgãos, à Secretaria Estadual, à própria Câmara de Vereadores, todas as entidades que poderiam trabalhar na renovação desse termo. Mas recebemos o presidente do Conselho Nacional de Saúde, em Santa Maria, fizemos uma reunião junto com a Associação de Vítimas, nos deslocamos à Brasília, fizemos vários movimentos, mas, infelizmente, não houve a disposição de renovar o termo, de aportar recurso específico. Então, o hospital incluiu isso no seu plano de financiamento global. Então, foi uma decisão que não tinha como ser diferente, porque o hospital é um hospital público, é um hospital que presta serviços para o SUS, então, é um hospital que criou, dentro da sua própria estrutura, uma forma de dar sequência aos tratamentos, aos acompanhamentos, enfim, de todos aqueles que continuavam necessitando desse acompanhamento. E assim como até hoje. Até hoje, temos alguns que vão e voltam, porque os alunos, como a maioria eram alunos daquelas turmas da época, então, alguns formaram, foram embora, outros, independente de onde estão, eles retornam, porque tem casos que precisam seguir em acompanhamento. Então, muitos ainda têm um vínculo com o hospital, desse universo de mais de mil do banco de dados de vítimas que o hospital tem no seu cadastro. Soeli, o Ciava tem como política o atendimento humanizado. Você pode comentar sobre essa característica? O atendimento humanizado é uma premissa de qualquer atividade. quando você trabalha com a área da saúde, não se concebe que você não tenha, dentro das premissas do cuidado, a humanização. Existe, inclusive, a política nacional de humanização implantada efetivamente no SUS em 2004, então, ela é transversal a toda atividade em saúde. Claro que algumas áreas que ficam muito expostas, como foi o caso das vítimas da KISS, eu diria que ela é tão necessária quanto qualquer outro procedimento. E, por si só, quando uma pessoa entra no hospital universitário ou qualquer outro hospital para receber algum tipo de abordagem, porque sua saúde está frágil, está comprometida, enfim, ela conta com isso. Ela conta que vai chegar ali, vai ter atenção, vai ter cuidado, vai ter o que for necessário para melhorar a sua condição de saúde. Então, quando você pensa em acidente, nem vamos pensar nas vítimas da KISS, vamos pensar em um acidente de trânsito que aconteceu aí e que acontece todos os dias. A gente precisa ter, trabalhar dentro das nossas estruturas essa atenção na hora do conversar, do receber, do cadastrar, do dizer para a pessoa. chama atenção porque, na verdade, o que a gente faz? A gente está preocupado com aquilo que está colocando em risco a vida do indivíduo. E daí essa parte que é a atenção, o vínculo, a explicação, a orientação, olhar para a família, dizer aconteceu isso e isso, o que pode levar a isso, enfim, ela fica num plano de ação secundário. Então, o atendimento masizado hoje dentro dos hospitais, ele é uma política, entende? Ele está tão considerado, tão importante quanto um protocolo de abordagem medicamentosa. nós temos isso muito claro de buscar isso permanentemente. Porque isso depende do grau de educação, depende de onde eu me formei, de como isso era abordado, de como era tratado, de como era... Enfim, é uma questão que envolve relações. Então, ela é bem sensível. Sueli, você falou antes que o CIAVA é um espaço de atenção multiprofissional, inclusive com atendimento voltado à saúde mental dos pacientes. Você pode comentar um pouco sobre esses aspectos multidisciplinar e também como vocês trabalham essa questão psiquiatra ali dentro? Sim. A universidade tem, dentro do curso de medicina, tem a formação médica, inclusive com residência em psiquiatria. nós temos a psicologia, também com foco na saúde mental. Então, nós temos duas áreas específicas que fazem parte do corpo de formação da universidade. Então, para nós, isso vem como um dever do hospital disponibilizar campo de prática. A saúde mental de vítimas, de acidente, das próprias vítimas da KISS, ela tem um enfoque, acho que um especialista falaria muito melhor do que eu, mas o que nós procuramos quando construímos o serviço? Trazer essas áreas para dentro da equipe matricial, que é aquela equipe que dá toda a orientação de como proceder, como abordar, como lidar. porque, como eu disse, da humanização é sensível lidar com a questão que envolve sensações, que envolve afetividade, que envolve emoções, principalmente. Então, nós tivemos esse cuidado de incluir na equipe matricial esses profissionais. E o importante disso é que essa equipe matricial, por exemplo, ela definiu, ela entendeu, ela se deu conta. Mas e nós? Nós da equipe? Quem vai cuidar da nossa saúde mental? Então, a equipe tirava um tempinho ao longo dos dias, assim, no final de tarde, porque nós estabelecemos o atendimento mais para o final de tarde, para ser um período menos tumultuado do hospital, enfim, para dar mais atenção para todos que procurassem o Ciava, que procuravam o Ciava. Então, a gente começou, a equipe, da própria equipe brotou, bom, vamos conversar entre nós, como é que eu estou me sentindo, porque os relatos, assim, das vítimas eram muito chocantes, para usar uma palavra leve, assim, eram chocantes. então, aquilo impacta em quem está do outro lado ouvindo aquilo. A gente ouviu relatos dos mais diversos matizes, eu diria, e a maioria deles muito escuros, muito negros, muito, enfim, difíceis até de escutar. Então, quem passou, sem dúvida, é um sobrevivente, acho que o termo correto é isso, é sobrevivente. Então, a equipe passou a cuidar dela também. Então, nesse sentido, se desenvolveram, assim, encontros, reuniões, estimulamos, eu, na época, era coordenadora, estimulamos encontros, assim, só da equipe, estimulamos encontros abertos com as outras equipes de outros locais, enfim. Então, trabalhamos um pouco isso, não para naturalizar o desastre, mas para ter energia e ter condições mínimas de saúde para seguir dando o cuidado necessário para todos os que ali compareciam para receber algum tipo de cuidado. Isso é muito importante, Sueli, reflete nos próprios pacientes, ser tratado, cuidado por um profissional que está bem, é uma melhoria para o paciente mesmo. Gustavo, hoje a gente vê isso com os sobreviventes da COVID. Sem, é claro, que tudo muito pensado, mas o ambulatório pós-COVID que o USMI criou ainda em janeiro de 2021, janeiro de 2021, seguiu mais ou menos o itinerário da criação do ambulatório do ambulatório de seguimento das vítimas da KISS. o passo a passo, o acolhimento, o acompanhamento, a reabilitação. Então, tudo que foi o aprendizado com o ambulatório e com o CIAVA possibilitou que a gente organizasse o atendimento dos pacientes pós-COVID, porque para a gente recuperar o possível daquele sofrimento bem obscuro que foi a COVID no início, antes das vacinas, foi, eu diria, até trágico. O modo que ela chegou e nos tomou de assalto e você está ali, entende? Você não pode, você é o último a virar as costas, e nem pode virar as costas. Então, todo aquele pavor inicial, você teve que trabalhar mais ou menos, talvez, com muito mais digamos, determinação, cuidado e até acreditando numa força superior do que com as vítimas daquias, você sabia mais ou menos o que tinha que fazer. Não era, aquilo não te oferecia risco direto. A COVID ofereceu risco direto para os profissionais. Mas eu vou atender, eu vou me contaminar, eu vou, entende? então, mas hoje, graças a Deus, temos um ambulatório pós-COVID também estruturado que consegue fazer essa reabilitação dentro do possível dos que precisam. Soeli, muito obrigado por ter vindo até o TV Campus Entrevista, foi um prazer te receber para falar sobre esse assunto que é tão importante e que fez e continua fazendo aqui para a comunidade da região central. Eu que agradeço, bom trabalho para vocês. Este foi o último TV Campus Entrevista da temporada. Você pode conferir nossos outros episódios no YouTube da TV e no seu tocador de áudio favorito. Ouça também na programação das áudios da UFSM. Obrigado por acompanhar e até mais. e até mais. Amém.